Continuando, então, aí. Holding, sociedade limitada versus sociedade anônima. Essa daqui é importante você saber as diferenças, mas, a princípio, tem as principais diferenças e vamos abordar aqui com calma que eu vou comentar cada uma delas com bastante calma aqui. Vamos lá. Holding, sociedade limitada versus anônima. Muitas perguntam, Gabriel, o que vai ser melhor? Abrir uma SA ou abrir uma limitada? Quando eu falo de holding, vai ter que ser SA, bom, não sei, depende da necessidade deles. Eu vou falar aqui razoavelmente, raso por raso. Vou ter que interromper aqui antes de falar das principais características. Qual que é a principal diferença da holding SA ilimitada? A limitada, por exemplo, você pode fazer distribuição desproporcional de lucro. Ainda, dá para fazer distribuição desproporcional. Se você resolver fazer distribuição desproporcional, você pode colocar uma cláusula lá. Na SA já não dá. Então, tem esse problema. Você fica travado. Outro ponto. Tudo tem o pró e tem o contra. Na limitada, por exemplo, você pode... Quando você tem na limitada, se eu consultar o CNPJ da RL, vai ter uma holding. E se eu consultar o CNPJ da holding, eu vou consultar o CPF de cada sócio da holding. Não é verdade? O QSA da holding. Então, se todas forem limitadas, chega lá em cima, eu consigo consultar o QSA do CNPJ da holding. Eu vou consultando um por um até chegar lá a pessoa física. E digamos que essa pessoa física não queira aparecer em lugar nenhum. Ela não tem interesse em aparecer em lugar nenhum. Ela quer ficar, vamos dizer assim, às escondidas mesmo. Porque ela não tem interesse. E nesse caso, a holding SA seria melhor. Por quê? Porque vai... É como o nome já disse. Sociedade Anônima não vai aparecer lá essas informações. Não divulga essas informações. Da participação. Fica isso no livro de ações e o controle interno da SA. Percebe? Então, obviamente que pode aparecer lá os diretores, administradores. Se eles forem diretores, administradores, beleza, vai aparecer. Mas se não for, não tem problema, não vai aparecer. Bom, aí, outra diferença. Aí você quer construir uma holding que envolve família. E envolvendo família, tem um problema sério. Aí você tem o patriarca, matriarca, que eles são casados no regime de comunhão universal. Só que você sabe que para montar aquela holding que a gente viu lá do patriarca da matriarca e depois ter várias Eireles embaixo, várias sociedades unipessoais, a empresa lá de cima, que é a holding, ela pode ser... Ela pode ser uma sociedade limitada? Não, porque tem uma vedação do artigo 977 do Código Civil que fala que os cônjuges nesse regime de comunhão universal não podem formar sociedade. Não é isso? E na SA? Na SA eu consigo fazer essa... Constituir essa sociedade e ter as ações em nome do patriarca e ações no nome da matriarca. Percebe? Então eu consigo fazer isso na SA, mas na limitada não dá para fazer. Então são algumas situações que depende de cada caso você vai oferecer uma SA ou vai oferecer uma limitada. E é isso. Vamos lá. Então vamos continuar aqui para falar quais as principais diferenças. A natureza jurídica. Então, as duas aqui, a uma é a sociedade contratual, a limitada é contratual, de caráter pessoal, formada pela reunião de sócios para a realização de determinado empreendimento. E a anônima é uma sociedade estatutária, formada por um estatuto, via de regra de caráter impessoal, formada pela reunião de capital de acionistas para a realização de determinado investimento. Então, é interessante por conta disso. Veja. Aí, aspecto comercial. Aqui é regulado pelo Código Civil e a anônima é regulada pela Lei das S.A.S., que é a Lei 6.404. Pode ser capital aberto, pode ser capital fechado. Então, aí tem essas opções. Capital social da limitada é formado por cotas sociais com valor nominal, subscritos e integralizados pelos sócios, que lhes dão direitos de caráter pessoal, fiscalizar e deliberar, e de caráter patrimonial, receber lucros e haveres. Então, aqui, nós estamos acostumados à limitada, com capital social. Já na S.A., o capital é formado por ações, com ou sem valor nominal, que dão aos acionistas os direitos pessoais e patrimoniais. Acionistas remissos que não integralizam podem ter seus direitos suspensos. E as ações têm classes distintas, como ações ordinárias, preferenciais, ou seja, com direito a voto, sem direito a voto. E dá para organizar as ações para pensar nessa estratégia também, com ou sem direito a voto, na questão de administração. Redução do capital na sociedade limitada é 90 dias para reflexo o prazo para poder fazer essa redução do capital social. Na anônima, 60 dias. Opa, 60 dias na anônima. Então, são prazos distintos. Na limitada, a responsabilidade dos sócios e acionistas, aqui, a responsabilidade está restrita ao valor pago quando a integralização de capital, pois todos os sócios respondem solidariamente por isso. Exceção, desconsideração da personalidade jurídica. Então, assim, cada um responde até o limitado ao capital. Contudo, pode desconsiderar a personalidade jurídica. A mesma coisa acontece na SA, pode desconsiderar a personalidade jurídica, mas aqui, a diferença é que os acionistas estão restritos, a responsabilidade é restrita ao valor pago das ações. Então, somente isso. Que é uma diferença entre as duas. Bom, transferência de cotas ou ações. Na limitada, a transferência de cotas é feita mediante alteração do contrato social lá, desde que não haja oposição de titulares pelo menos um quarto do capital social. Então, você pode transferir as suas cotas se não tiver oposição desse um quarto. Os sócios, como regra, não têm o direito de preferência na aquisição das cotas sociais de outros sócios, exceto se prevista em contrato social. Por exemplo, se um for vender as cotas, tem que ter uma previsão no contrato se vai ter o direito de preferência. E aqui é importante, nessas holdings familiares, colocar essa questão de preferência para dar prioridade para quem está dentro da sociedade. Ok. Na sociedade anônima, a transferência de ações é feita nos livros de ações nominativas e de transferência de ações. Ou seja, você não faz alteração contratual, você faz registro no livro. Não altera estatuto aqui, se você simplesmente registra no livro. Os acionistas têm preferência na aquisição de ações somente se assim previsto no estatuto social. A mesma coisa... Opa! Mesma coisa que acontece na limitada. Isso tem que ter uma previsão no estatuto para... No ato constitutivo para poder ter preferência. Quotas ou ações em tesouraria. Na limitada não pode, é impossível, não é permitido. E na anônima, pode. Então, aqui é bacana por conta disso, você tem essa possibilidade de ter ações em tesouraria. Deliberações sociais. Em regra, aqui o quórum para a deliberação na limitada é a maioria do capital social, regra geral. Mas as alterações contratuais é exigido 3 quartos do capital social. Já na anônima, é um pouco diferente, que a maioria do capital social basta para deliberar. Então, a maioria do capital social já é suficiente. E a SA de capital fechado pode definir quórum maior. Pode estabelecer um quórum um pouco maior se for conveniente. Tá legal? Bom, mas aqui, continuando mais diferenças aí. Direito de retirada. Por seu aspecto contratual, os sócios podem deixar a limitada a qualquer tempo, recebendo o valor das cotas na forma descrita no contrato social. Aqui, qualquer um pode ter o direito de retirada. Já na anônima, o direito de retirada dos sócios sem casos específicos de exigência de determinadas deliberações. Aqui, também existe o direito de retirada. e aqui, exemplo do objeto social. Ao ter o objeto social, pode ter o direito de retirada. Exemplo. Captação de recursos. Na limitada, nós estamos presos nessa situação, porque não há previsão de instrumento de captação de recursos. Na anônima, nós temos as debêntures para serem emitidas. Sucessão. Aqui que é o ponto-chave que a gente estava falando. é a utilização dessas sociedades para fazer o planejamento sucessório. De qualquer forma, aqui, vamos lá, eu trouxe aqui as regras, mas o que muda é pouca coisa aqui. Por quê? Porque na limitada ocorre a liquidação das cotas, exceto se os herdeiros optarem por ingressar na sociedade. Ou seja, o patriarca faleceu, os herdeiros entram no lugar do patriarca como herança, como herdeiros. No entanto, os sócios podem regular de maneira diversa no contrato social ou em acordo de cotistas. É conveniente que seja feito isso, porque pode ser, por exemplo, que os sócios combinem o seguinte, olha, se eu tenho sociedade com o meu sócio, eu não tenho interesse nenhum que o meu sócio tenha não sei quantos filhos, que os filhos dele entram na sociedade e venham discutir comigo se eles nem entendem de treinamento e contabilidade de direito tributário, nada disso, entendeu? Então, eu não quero que eles metam o bedelho nos meus negócios aqui. Então, eu coloco uma cláusula lá que a gente vai liquidar essas cotas. Como que liquidar as cotas? Que os herdeiros vão ter que ceder as cotas para os sobreviventes, os sócios sobreviventes. Então, isso é uma cláusula bastante utilizada em planejamento sucessório. Na anônima, em regra, os herdeiros substituem o acionista falecido exercendo, em nome próprio, os direitos referentes à participação societária. Mesma coisa. Aqui na limitada, nós temos substituição das cotas, aliás, os herdeiros entram no lugar como cotistas e na SA como acionistas. Só muda o nome. No entanto, os acionistas podem regular de maneira diversa do estatuto social e acordo de acionistas, os quais poderão prever a possibilidade ou não do ingresso de herdeiro na sociedade. a mesma coisa. Eu vou estabelecer um no contrato social e outro no estatuto se eu quero que eles entrem na sociedade ou se eu não quero e se eu não quiser qual é o procedimento que vai ser realizado se eu não quiser que os herdeiros entrem na sociedade. Bom, lucros e dividendos. Lucros e dividendos, o resultado apurado em determinado exercício pode não ser distribuído pelos sócios a seu exclusivo critério. Ou seja, a limitada aqui eu posso sim é fazer distribuição de lucros e dividendos e é possível distribuição desproporcional. E já na anônima, parte dos lucros tem destinação certa e sob forma de dividendo obrigatório aos acionistas ou para a composição das reservas. Eu tenho que compor as reservas dentro da sociedade segundo a lei das S.A. Não é possível distribuição desproporcional de dividendos. Não tem essa possibilidade aqui na S.A. que eu já comentei isso e só reformalizando aqui para vocês. Aspectos contábeis. Deverá manter a escrituração e elaborar as suas demonstrações conforme previsto para as S.A. Ou seja, tem que fazer a contabilidade a escrituração contábil só está dispensada a contabilidade os meios. E aqui é obrigatória publicação dos resultados para S.A. de capital fechado. E aí teve aquela lei que eu não coloquei aqui agora mas teve uma lei que é recente agora em 2019 que dispensa a publicação para algumas empresas para algumas S.A. de capital fechado aqui. Então assim, existe a necessidade de publicação a regra geral mas existe uma exceção também. Além disso deve haver uma demonstração visual das receitas e despesas distribuídas pelo tempo pelo método do fluxo de caixa. Ou seja, a S.A. é um pouco mais complexa porque tem muito mais regras. tem muito mais regras para você observar. Continuando aí. Fatores que então influenciam a limitada. Primeiro, fatores que influenciam a limitada não obrigatoriedade de publicação das demonstrações contábeis e dos atos societários em jornal, diário oficial, maior descrição e economia dos custos da publicação. Então existe não tem nenhuma limitada é obrigada a fazer isso. Nenhuma. Possibilidade de distribuição entre os cotistas de forma desproporcional nós já falamos. Possibilidade aqui é uma outra situação é possibilidade de exclusão de sócio por justa causa se previsto no contrato social. Então existe essa possibilidade. Maior flexibilidade na redação do contrato social. se comparado às regras aplicáveis às anônimas. Que eu posso alterar o contrato social lá. Já na anônima talvez seja um pouco mais difícil porque eu tenho que respeitar uma lei das S.A. Eu tenho que destinar algumas situações que a própria lei das S.A. fala. Por exemplo, tem que ter reserva, não pode atribuir tudo o lucro. Então é isso. Necessária previsão no contrato social de instituição de conselho fiscal e regras aplicáveis à sua organização e funcionamento. Então aqui as regras para ter alguma situação de conselho fiscal eu vou ter que estabelecer essas regras no contrato social. Impossibilidade de ter como cotistas em uma sociedade cônjuges casados entre si pelo regime de comunhão universal de bens. Então na limitada não é possível formar a sociedade entre patriarca e matriarca nesse regime de comunhão universal de bens. Realmente se for comunhão parcial. Não é imparcial não vejo problema. É necessário a formalização de transferência de cotas de contrato social e levá-la a registro na junta comercial. Então aqui eu tenho que fazer o que? Se eu for fazer transferência de cotas altero o contrato social e levo para a junta. Na SA não preciso disso só registro no livro. Ok. Fatores que influenciam a anônima. Agora, obrigatoriedade de publicações das demonstrações contábeis e dos atos societários em jornal e diário oficial. Então, com algumas exceções, deixa eu pegar aqui se eu vejo a exceção da lei que teve uma recente lei que dispensou isso. Lei dispensa publicação publicação SA sociedade anônica. que lei que é essa? É a lei 13.818 de 2019. Então, se você quiser anotar aí, ela dispensa a publicação das demonstrações financeiras. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Só para deixar claro isso, para não ter as publicações aqui. Aqui eu até coloquei. Aqui é o resumo da lei. A companhia fechada que tiver menos de 20 acionistas com PL até 10 milhões de reais que poderá convocar a Assembleia por anúncio e entrega a todos os acionistas com antecedência previstas no artigo 124. Deixar de publicar os documentos do artigo 133. Desde que sejam cópias por cópias autenticadas e aquivadas no registro de comércio com ata da Assembleia que sobre eles deliberar. Então, assim, essa é a previsão aqui da lei 13.818. O artigo 2º vai falar que a companhia fechada tiver menos de 20 acionistas e altera a disposição do artigo 294 da lei das S.A. Beleza? Então, um ponto que eu não poderia deixar de mencionar. O que mais? O que mais nós temos diferença? Possibilidade de instalação de conselho fiscal mesmo sem previsão do estatuto social desde que é requerido por acionistas detentor de 10% das ações com direito a voto e 5% sem direito a voto. Então, aqui, eu posso pedir instalação de conselho fiscal com esses quóruns aqui dos acionistas. Quórum legal para mais da metade do capital social maioria simples para as demais matérias ou seja, maioria simples para as matérias serem deliberadas dentro da S.A. Forma de convocação das Assembleias Gerais previstas em lei dispensada apenas quando 100% dos acionistas com direito a voto que eles estão presentes. Então, se 100% estiver presente lá não precisa ficar dispensada a convocação. O que mais? Fatores que influenciam a anônima. Possibilidade de ter como acionista em uma mesma sociedade sócios cônjuges casados entre si pelo regime de comunhão universal de bem que eu já falei isso. Menor facilidade retirada do acionista da companhia a não ser que mude o objeto social a não ser que ele também venda mas aí é uma situação de alienação das ações necessidade de laudo de avaliação para a integralização dos bens ao capital social que eu já tinha comentado isso lá na questão de integralização mas eu até faço um outro comparativo mais pra frente aqui quando eu vou mencionar a questão de administradora de bens tem que ter laudo de avaliação para poder integralizar os bens ao capital social da ESA que acaba se tornando um pouco mais difícil. Bom maior facilidade de inscrição na transferência de ações diretamente via livro de transferência de ações nominativas sem necessidade de levar o ato societário a arquivamento na junta comercial então aqui só transcrever no livro normatização mais consolidada na lei e na jurisprudência é um fator que influencia tem muitas vamos dizer assim discussões que tem mais facilidade de jurisprudência ser encontrada formato jurídico preferido por investidores credores e acionistas minoritários porque aí vou conseguir captar recursos por esses pequenos investidores e a lei 3818 que eu já tinha falado na verdade não precisava nem ter entrado na lei aqui mas está aqui dispensa da companhia fechada sem ações negociadas na bolsa com menos de 20 acionistas de publicar aqui edital para convocar a assembleia e também os balanços beleza? então esses fatores que influenciam a sociedade anônima na hora de escolher então finalizando aqui esse trecho da comparação entre os dois o que que vai quais são os pontos relevantes para a elaboração do contrato social os pontos relevantes são estabelecer uma forma societária estabelecer uma forma societária no sentido de qual o melhor caminho nós vimos aqui sociedade limitada sociedade simples EIRELI sociedade anônima então aí você tem ferramentas o suficiente para poder sugerir para o seu empresário aquilo que ele deseja e montar o cenário que ele deseja então aqui a forma societária nós estudamos todas elas e as possíveis aqui e os pós e as contas de cada uma obviamente que você vai ter um pouco mais de trabalho para lidar com o SA tá gente o honorário do contador acho que muda com o SA não tenho dúvida dá mais trabalho regular a forma de alienação das quotas ou ações dos sócios assim como a retirada tá então aqui eu vou ter que estabelecer essa forma de retirada se algum dia um deles resolver sair como é que vai funcionar que é a questão de decidir em caso de retirada até mesmo por falecimento direito de preferência que fica a cargo dos atos constitutivos estabelecer isso definir como atuar em caso de falecimento de um dos sócios especialmente na administração quem que vai ser o administrador disso enquanto ele enquanto não for resolvido a partilha então ele pode nomear esse administrador e como que será feito vamos dizer assim a administração dessa empresa no pós-morte resolver como é constituído capital social por imóveis por integração de cotas então nós vamos ter que ver isso que nós vimos lá naquela planilha até depois eu aprimorei a planilha e vou compartilhar com vocês aqui elaborar princípios gerais de gerência atualmente obrigatórios e sede social e razão social então aqui são coisas que a gente vai perguntar e que fogem do mundo tributário fogem do mundo contábil eu tenho que perguntar isso para ele porque como eu disse para vocês a holding envolve mais preocupação com o futuro na sequência dos negócios e não tão somente de abrir um CNPJ se você está preocupado em abrir um CNPJ abre um CNPJ em 10 minutos entendeu nem isso você abre o problema não é abrir CNPJ não é abrir com o Kineid Holding nunca foi o problema é estabelecer as regras como é que vai funcionar essa empresa depois da morte de um dos patriarcas ou matriarca e como é que vai seguir isso aqui com os herdeiros então esse é o grande ponto bom blindagem no caso aí só para verificar essa comparativa que tu fez se for uma empresa familiar que está querendo apenas blindar o patrimônio não é interesse em ser uma SA uma limitada atende muito bem atende foi isso que eu entendi a SA você vai abrir quando você quer adquirir aporte de terceiros como de uma forma diferente do que do contrato social você vai colocar debêntures vai vai distribuir ações vai fazer coisas diferentes mas aí não seriam com quem você conhece você abre o capital para quem você quiser então eu achei que se alguém perguntar para mim hoje eu abro uma SA ou uma limitada eu vou dizer depende como é a tua estrutura o que você quer se a tua estrutura for só patrimonial ou só de blindagem a limitada atende bem o contrato social a limitada atende bem mas lembrando o seguinte eu fiz assim alguns trabalhos e assim se você falar com alguns empresários eles vão falar os que tem muito dinheiro eles vão falar assim não eu tenho patrimônio enorme eu quero me proteger eu não quero aparecer mais entendeu eu quero só que os administradores apareçam eu não quero que meu nome fique circulando aí não então quem tem muito patrimônio ele pensa nisso os grandes empresários eles estão preocupados com isso é aí não aparece nunca quem é o dono não aparece nunca quem é o dono essa é uma vantagem porque o contrato social pra não aparecer você tem que botar uma pessoa jurídica dentro do outro dentro do outro que consiga o bolo doido é só que assim tudo tem um custo né e às vezes você tem que estar pensando em custo também aí por exemplo eu tinha uma empresa lá que faturava ali vamos pegar ali 500 milhões mês bom aí o 500 milhões mês eu criei uma road em cima o sócio não quer nem aparecer o sócio quer ficar longe do negócio entendeu aí você não tem dúvida que é um SA o que vai ser o custo de uma SA perto de um faturamento desse entendeu perto de um patrimônio que está sendo discutido sendo organizado entendeu então depende do porte da empresa depende do que eles estão dispostos a pagar o que é muito pra mim e não é muito o que é muito pra mim pode não ser muito pra eles entendeu então mas quanto vai custar uma pra poder uma SA pra poder manter uma SA não vai custar tanto não não pode fazer o que eu quero porque eu quero ficar escondido entendeu então tem isso sabe talvez o custo isso é levado em consideração o custo pra você manter um negócio desse tá a limitada atende muito bem a limitada atende muito bem a resumo da ópera é esse contudo quanto maior você for a tendência que você quer aparecer menos possível tá é esse que eu quero a gente não vai custar o custo do que eu quero fazer a que eu quero